Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Um filme estreou em 1986. É um filme Comando Delta. Um filme de ação e suspense. Um filme estreou pelo Chuck Norris e Lee Mami. Comando Delta é um filme estreou em 1986. Esse é um filme americano de 1986, estrelado por Chuck Norris e Lee Mami como líderes do Esquadrão de Elite Delta fossem pessoas inocentes. Estão nas garras de sequestradores terroristas. Essa é a missão para Chuck Norris e Lee Mami e o Comando Delta, um resgate repleto de ação e adrenalina. Comando Delta. Comando Delta, um filme, custou R$ 9 milhões. A ser feito, o filme recadou na bilheteria R$ 17 milhões. Esse filme detém de crítica de 15% no site Hot Tomatoes. Um site de crítica de 15% de crítica. Esse é o primeiro filme da parcela de série de filmes Comando Delta. Esse filme tem duas sequências que foram produzidas. intituladas Comando Delta 2, Conexão Colômbia e outro filme, Comando Delta 3, O Jogo da Morte, que foram direto para DVDs. Não, direto para vídeo. Vídeo cassete. Comando Delta é um filme estreou em 1986. Outros de nós, cinco anos depois de um major, Scott McGuire demitir-se da Força Delta devido a questões burocráticas. Ele retorna com o coronel Alexandre para prender terroristas libaneses que sequestraram um Boeing 67. Em 2007, o líder terrorista Ambudu, que fez de fase de refém, tripulação e direciona o avião para o Beirute. Quando McGuire e Alexandre tentam salvar os refémes, eles são forçados a combater um grupo de terroristas que é maior do que o esperado. É maior do que o esperado. Comando Delta, um filme estreou em 1986, um filme estreado pelo Chuck Norris, um filme de ação com suspense. Você curtiu o seu notícia? Se inscreve no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau. Curte aí. Até a próxima.